o campo, destrói uma cidade, destrói um bairro, pode, deixa o espírito de rebelião entrar em você, pra você, como que Deus é capaz de destruir um bairro, só para que ela pode ter 50 mil pessoas, você destrói 50 mil, mas também o seu final é triste, porque Deus não se agrada, e os rebeliários não subirão ao rio da mãe, não entraram ao rio da mãe, não vale a pena, vale a pena a mesma moela, porque Deus vai te paralisar dizendo não, mesmo o sentimento que estava lá veio pra cá, você se tornou igual, você se tornou na mesma turma, então eu tenho que te condenar também, sentiu o coração, você permaneceu até certo tempo, Mas eu disse que é provável o povo E quanto mais nós untamos a igreja Mais o povo Mais o povo quebra a bênção de Deus Quanto mais nós Prometizamos, mais difícil Está se tornando E quanto mais difícil se torna, mais a mão dele está descendo É por isso que há muita gente corrente É por isso que há muita gente culiada É por isso que há muita depressão É por isso que há muito assassinato É por isso que há família sendo desgraçada É por isso que há muito acidente É por isso que há muita coisa E o mundo não está cantando, está gritando Está chorando, está gemendo Está procurando uma levia Mas não me encontra, não vai encontrar Porque a mão dele está descendo O peço dele está descendo E alguém que me ouve glorifica Porque ele diz, eu sou Deus Eu sou o homem do homem Eu te guardo dentro da tua mãe Ela machuca, ela desabaçada Ok, cara, gente, eu não tenho culpa Nós somos filhos de pai e Abraão Não, de pai, Adão e mãe Eva Quem conhece a mãe? É a pecadora que comeu a fruta Mãe e mãe? Mãe Mãe começou primeiro E o pai e o pai foi na dela Porque ele disse assim Vocês podem comer de todas as árvores Menos dessa Ah, a serpente estava onde? O cabelo estava alto Bem pra cá, bebê Que aqui você vai se dar bem Bem lá Começando lá, batando sua alma Começando lá, porque é branco Porque eu odeio a humanidade Eu fui expulso do céu E não aceito que alguém suba pra glorificar ele Não aceito, aleluia Que esses homens que Deus criou Possam levar a ele Mas deixa eu te falar uma coisa E quando a gente diz Não, eu não tenho culpa Aí o ser poderoso Me podendo, me presente Pensei Porque depois que eu resolvi O já que no Éden Eu já deixei E pra mim Quem não perca vai subir E quem tá quebrando a minha Você vai dar uma responsabilidade Não tem como vir Reveneça pra Deus Meu Deus Porque eu já pensei Isso também Claro Se resolve esse problema Fá com a mãe E vai Ele disse assim Pra mim não, Adrela Eu já resolvi o problema Agora eu tô resolvendo pra vocês Quer uma maçãzinha? Não sei É a maçãzinha que manhã entrou Então Aí depois o dia a mãe Quer uma perda? Não Não vai se preocupar Vida que serve Não vinha sem caroço Não Fica na tumba, Naí Às vezes só muda Você vai Mas a serpente Tá lá oferecendo A coordenação Pra gente É verdade Deus está dizendo Nessa noite Eu quero estabelecer Força Meu Deus Glória a Deus Eu quero fazer Como eu falei Com o Josué Tão somente Isso Tão somente Fica um ânimo Porque eu serei contigo Deus está dizendo Eu estou ameaçando Pra mim e pra você Ai Agora Aleluia O líder Seba O próximo Se reveria Da vida Óbvio Aleluia Para que o seu Aleluia Vá atrás de Seba E tem a ele A disciplina Correta Quando ele fala E aleluia Ordenado por Davi Os caminhos se encontram Deixa eu te dizer outra coisa Pode passar brincando Mas quando Deus vai Tu encontra Me marcar E o que é que acontecer Alambatão Para a chuva O que deve acontecer Alambatão E a chuva Jovem Não imaginava Encontrar mais Alambatão Ele saiu Para poder Vencer Em outro exército Ele não saiu De volta Aleluia Às vezes Você está pensando Que o tempo Da sonho Vai ter encontro Deus olha pra mim Pra você Pra alguém Que está aqui Vai dizer Prepara-te Na minha presença Porque vai ter que ir No encontro Eu vou ter que resolver Muita coisa Eu vou ter que Colocar muita gente De frente Eu ainda vou No encontro Eu ainda vou Lançar Leões Eu ainda Vou te surpreender Nessa história Como ele precisava Estar ligeiro Ele disse assim Ele vai vir me Comunicar com o mesmo Vai te abraçar Ele é guerreiro Ele é de guerra Já ouviu aquela frase? Cuidado com quem Está aqui Nas suas costas Não tenha medo Do seu inimigo Porque quando você vê Ele Você sai Para outra calçada Lá vem a inimiga Você vai passando A mesma calçada? Você vai ficar o quê? Verdade Se viu Eu estou preparada E a amiga Traidora Só com a faquinha E você Amiga Não tenha medo De quem está Contra você não Porque você se arma Na hora Mas comece a observar Quem está muito Do seu lado Porque a facada Porque a facada pode ser grande As vezes nós confiamos em alguém Que está acabando com a nossa família As vezes deixando os nossos filhos Que está destruindo o seu amigo E é seu amigo Como é a sua mesa Te parabeniza Te alisa Eu vou muito mais Eu vou muito mais Ainda diz Minha pessoa É verdade É verdade Se você Se você Esperou Esperou o beijo E o abraço Porque para você Dar um golpe Certeiro Você tem que estar Muito próximo Porque não pode E tem inimigo Que ele faz um Tanto Você diz Agora não Eu preciso fazer Mais saudade Para na hora Que descobrir Eu matar De uma vez Porque tem Contíssimo Que nunca mais Eu se soube Você já imaginou Eu por fazer mal Para sua filha Hilary E dar uma de pastora Para ela Cuidando da Hilary Eu estou ali na minha casa Hã? E Hilary querida Hilary com comportamento diferente Você se imaginar E de repente O barco Você olhar e falar A causa longa De tudo Era A Nossa história Como você imaginar isso? Tem quando? Tem quando? Tem quando? Não passa É o só que a gente Jamais Mas nós Que os correntes Amoradores e servos Temos que andar Com discernimento espiritual Atenção de Deus Até que eu te abraçar Até que eu te deixo te abraçar Até que eu te deixo te abraçar Até que eu te deixo te abraço Até que eu para todas as coisas Até que eu não ia Para não chorar Para não acelerar Até que eu para ver Para deixar de ver Até que eu não para Tudo sabe Porque eu estou te protegendo Eu estou te guardando Deus está dizendo Que você não está perdendo Eu estou te guardando Eu estou se mandando Da tua vida Glória a Deus Fiz ou o que é isso? Fiz ou o que é isso? Ah, que mensagem Glória a Deus Que mensagem Deus está me perguntando Eu e você Tão e tão Que resposta Porque tudo isso Nós estamos entendendo Por que não sei o que eu venho Por que eu vivi Aquela frase Por que que Essa tecla Na minha vida Não muda Por que que eu tenho E eu estou batendo Na mesma tecla Por que que acontece Com mim as mesmas coisas É questão Isso que nós Se preocupamos Se ela chega a uma cidade De Fortaleza Como da gente falava E ele vai se encontrar Uma cidade boa Uma cidade fortaleza Uma cidade que ninguém vai Desconfiar De Fortaleza